A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a maior rota do turismo internacional no Brasil e principal destino turístico na América Latina e em todo o hemisfério sul. Atrativos como as praias cariocas, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor ou o Maracanã são pontos turísticos obrigatórios para quem passa pela cidade maravilhosa como também a conhecida. Em 2012, a paisagem urbana da cidade foi considerada Património Cultural da Humanidade pela Unesco. Embora classificada como uma das principais metrópoles do mundo, segundo o censo de 2010 feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, O Rio de Janeiro é uma cidade de fortes contrastes económicos e sociais, apresentando grandes disparidades entre ricos e pobres. Aproximadamente 22% da população vive em aglomerados habitacionais, as chamadas favelas. Música Mosquito, a gente já chegou aqui na rampa, né? Quanto tempo a gente precisa agora para preparar a asa? Bom, agora vamos começar a montar a nossa asa, vamos levar em torno de uns 10 minutinhos. Ok. Porque ele monta, a gente tem que rechecar várias vezes, ver se está tudo certinho. E aí estamos indo. Ok. O Rio de Janeiro oferece várias opções para quem quer fazer turismo e nós vamos conhecer esta cidade maravilhosa lá de cima. Venha connosco. Música Voando sobre o Rio de Janeiro temos oportunidade. de perceber o quão bela e diversificada é esta cidade. Música E olhem só quem nos recebe de braços abertos. Música O Cristo Redentor é um monumento que retrata Jesus Cristo. Situa-se no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar. Foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, depois de cerca de 5 anos em obras. Música No âmbito desportivo, a cidade irá sediar alguns jogos da Copa do Mundo de 2014, inclusive a final e os Jogos Olímpicos de Verão de 2016. O estádio jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, significa semelhante a um chocalho em Tupi-Guarani, língua indígena, devido ao som de pássaros que viviam por ali. Foi inaugurado em 1950, tendo sido utilizado na Copa do Mundo de Futebol daquele ano e desde então, o Maracanã tem sido palco de grandes momentos do futebol brasileiro e mundial. O Parque Laje é um dos muitos monumentos da cidade, imortalizado em um videoclip. Este espaço oferece aos seus visitantes a oportunidade de relaxar bem pertinho da natureza com uma arquitetura clássica. Música Por este e outros motivos, o Rio de Janeiro é um ótimo destino para viagem de turismo e, porque não, dar um pulinho à cidade maravilhosa para viver de perto as emoções do Mundial de 2014. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri